Aí pessoal, mais um vídeo para vocês aí, já vai dando joinha, dá um like para a gente, tá? Se inscreva no canal, deixa recado, ativa o sininho, tá bom? Compartilha com os amigos, tá? Após a vinheta o vídeo começará, solta a vinheta, mas antes disso vamos dar um tchau aqui do robô aqui. Vamos lá robô, é isso aí robô, olha lá, ó, isso, dá um like, isso, dá um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acontece muito isso de você pegar a TV, ela liga, mas não dá imagem e a imagem fica lavada, tá? Você pode ver, na hora que ligar aqui, de repente você não vê, eu vou tentar aproximar o celular, a câmera aqui do celular, para ver se eu pego melhor aqui, porque eu estou gravando com o celular, para ver se pega melhor aqui a parte da tela lavada. Aí sai áudio, tudo, tudo, mas não sai, os comandos, tudo e você suspeita de LED, suspeita de tela, suspeita de placa principal, que também pode dar esses defeitos. Esse defeito pode acontecer quando dá problema de LED, quando dá problema na tela e pode também dar esse problema na placa principal, mas nesta situação aqui não é. Então, eu queria mostrar para vocês, vou ligar aqui, ó, ela funciona, está vermelho aqui o Power, né, o Standby, agora eu vou ligar aqui, ó, ficou verde normal, ó lá, e ficou a tela lavada. Tá, eu vou aproximar para vocês o celular aí, aqui agora, fica no meu vídeo aí. Ó, vou mostrar aqui, ó, ela está ligada, ó, se vocês verem, eu vou desligar aqui essa luz aqui, para ver se melhora um pouquinho aqui para vocês verem, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó, esse meio, meio, meio branquiçado, ó lá, ó, se você olhar aqui, ó, que eu bem aqui, onde eu estou colocando aqui agora o dedo, ó, você está vendo que ela está meio branquiçada, está vendo lá, ela está acesa lá, chama-se tela lavada. A tela está lavada e não está aparecendo imagem, mas sai áudio, tá? Então, vamos fazer esse procedimento aqui hoje, fica no vídeo aí. Então, a gente vai fazer esse procedimento aqui, é, antes de você suspeitar do barramento de LED, a gente precisa estar com a TV aberta, estando ela aberta, a gente vai ver já logo os seus LEDs, tá bom? A gente já mata essa charada e, muito cuidado, porque às vezes você pode comprar uma placa principal, achando que é a placa principal e não é a placa principal, ou você pode começar a mexer lá nos, nos CIs, lá SMDs, né, os reguladores e se vai mexendo e de repente não é. Não digo, não dizer, não estou dizendo que não seja, mas nessa situação aqui não é. Aqui se eu fizesse qualquer procedimento de abrir para trocar abarramento, eu ia perder meu tempo, eu ia perder dinheiro. Se eu fosse pegar aqui, se eu mexesse na placa principal, eu também perderia meu tempo e não resolveria. E se eu fosse também mexer aqui na tela, também eu perderia meu tempo e não resolveria. Então, esse detalhe é o seguinte, eu vou abrir agora essa televisão, eu vou estar com o vídeo já abrindo ela, para a gente pegar e a gente já matar a charada do LED, né, para a gente saber, não, não é LED, vamos para outro setor, tá bom? Então fica no vídeo, é um defeito simples que acontece, mas também, como eu disse, tem vezes que não é simples, tem vezes que você perde até o dia para achar o defeito, tá bom? Então, esse canal aqui é exatamente simplificar, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia direto ao ponto. Tem sempre direto ao ponto, mas a gente procura ser o mais rápido possível, tá bom? Fica no vídeo aí, valeu? Fica no vídeo. Então, esse aí é o modelo, ó, uma TV sempre, né, Toshiba. O modelo dela tá aí, ó, uma TV de LED DL4844A, entre parênteses, F. Tá bom? Fica no vídeo aqui, eu vou soltar esses parafusos aí agora. Tá esses parafusos tudo aqui. A gente abrir essa TV, pessoal, vocês vão abrir só essa tampa aqui, não precisa soltar aqui em volta não, tá? E nem precisa abrir aqui, não, para olhar na tela, não. Isso aqui é uma tampa que você tira de fora a fora, ó, fica na tela, não abre ela não. Você vai abrir só essa tampa aqui, onde eu estou colocando com a mão, tá? A gente vai tirar esses parafusos aqui e vamos abrir aqui. A gente vai trabalhar aqui, não precisa abrir essa tampa aqui da tela, tá? Que é essa tampa aqui, ó, tá? Não precisa abrir, tá? É defeito, neste momento é aqui, tá? Onde a gente vai tirar agora, nessa primeira tampa aqui. Fica no vídeo aí. Então, aí, pessoal, a gente vai tirar só essa primeira tampa aqui. Vamos tirar para cá. Vamos trabalhar aqui. Então, aqui, pessoal, ó, este defeito, é... Você pode suspeitar, pode ser, umas pessoas, já peguei, eu não, mas já vi, A colega do meu já pegou essa TV com esse mesmo defeito e era defeito nesse cabo flat aqui. Tem que verificar se ele está limpo, se ele não está. Já peguei este defeito, com defeito que era na placa principal, que era num reguladorzinho aí que não estava mandando a voltagem correta. Precisa ter este defeito para a gente trabalhar, para me mostrar para vocês, na prática, como é que foi que eu descobri o defeito. Nesta situação aqui, pessoal, este defeito aqui, ó, de tela lavada, que a gente mostrou ali com a tela branca, branqueçada bem no fundo, saindo áudio, não saindo imagem, não é sistema de placa principal. Aí você fala, Nilson, mas pode ser tela, pode ser o cabo flat, na situação aqui, não é o cabo flat, porque ele está bem organizado aqui, não é os cabo flat, porque essa TV nunca foi em concerto, é a primeira vez que vai. E, mas, Nilson, mas espera aí, Nilson, pode ser o LED, pode ser a tela também com defeito. Essa tela, dificilmente ela dá defeito, porque aqui no caso, a gente só temos aqui a placa VECON, VECON com V de vida, porque a placa TECON está aqui, ó, ó, essa aqui é a placa TECON, tá? Então, essa aqui é a placa TECON, tá? Então, aqui é dificilmente dar defeito na tela, então ela dá defeito daqui para cá, ou é esses cabo flat, ou é esses cabo flat, ou é placa principal, ou é placa TECON. Então, geralmente, ou é barra mão de LED que não está acendendo. Então, para você matar a charada, se é o barra mão de LED, a gente vai ligar na tomada agora. Vamos desligar na tomada. Se for LED, ela vai acender os LEDs. Vamos lá? Ó lá. Vamos lá. Vamos desligar aqui agora, para a gente ver aqui. Então, o que acontece? Eu vou até desligar uma das luzes aqui do painel, para vocês verem. Vou ligar aqui agora no botão, que fica bem aqui, ó. Tá? Vou ligar bem aqui no botão. Ó lá. Ó lá. Vamos ver se vai acender, ó. Aí, vamos esperar um pouquinho mais aqui. Aí, já acendeu os barramentos de LEDs. Então, se acendeu os barramentos de LED, pessoal, o que acontece? Que eu já matei a charada aqui. Não é problema de placa principal. Não é problema deste cabo flat aqui. Como eu disse, ele está bem organizado. Se ele tivesse um cabo meio, meio, muito, muito aberto, ele já foi mexido várias vezes, se dava uma verificada. Limpava, limpa os conectores, tal, tal. Se você quiser fazer isso até de praxe, é até bom fazer. Mas aqui. Então, o que acontece? Esse defeito não é barramento de LED, não é placa principal. Então, eu já eliminei. Placa principal, por quê? Porque está aceitando os comandos. Eu vou apertar aqui agora, ó. Ó. Vai desligar, ó. Desligou. Então, quer dizer, placa principal aceitou o comando. Vamos ligar de novo. Ó. Aí, agora ela vai dar uma piscada. Já ligou. Então, quer dizer, placa principal está boa. Ó, placa principal, boa. Barramento de LED. Bom. Sobrou o quê? Como é o cabo flat. Como eu disse, está bem limpinho, bem organizadinho. Então, não é os cabos flat. Sobrou o quê? Placa TECOM. Então, esse defeito, pessoal, de dar a tela lavada neste modelo de televisão, tanto nessa, Nessa que eu mostrei aí, que é a DL4844AF, ou também a DL484845I, entre parênteses, e aquela também, 48L2400. Quando dá esse problema de tela lavada, vocês fazem esse teste aqui. Então, se ligou aqui, ligou aqui. Então, não é placa principal e não é barramento de LED. É placa, e quando não é o cabo flat, também que está danificado, né? Como eu disse para vocês, os sujos polos, é placa TECOM. Aí, placa TECOM é o seguinte. Dá para se consertar este defeito aqui. Porém, eu tenho aqui uma placa nova da TECOM. E não um açucado. Se eu tivesse um açucado, eu ia consertar, ia mostrar para vocês como é que se conserta. Noutra oportunidade, eu mostro. Outra coisa que é bom sempre medir é isso aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um fusistor. É como se fosse um fusível, tá? Ele parece aqui um capacitorzinho de SMD aqui. Está vendo? Mas, na verdade, ele é um fusistor, tá? Ele é um fusível. Você pode medir com o multímpico daqui para cá. Se ele não estiver conduzindo, ele abriu. É só pegar e tirar ele, colocar outro. Ou só dar um fiozinho bem fininho aqui e colocar aqui. Ele vai passar corrente, já vai abrir imagem. Nesta situação aqui, não é ele, tá? Então, é placa TECOM mesmo. Então, daria para consertar. Esse defeito dá muito. Se realmente estraga um reguladorzinho, alguma coisinha aqui, dá para trocar. Mas tem que ter uma outra plaquinha dessa, igual, idêntica com a sucata, que esteja boa para você arrancar. Essa pecinha, que esteja a pecinha que está com defeito, o reguladorzinho ou o capacitorzinho SMD estragado, para você tirar do bão, da sucata, né? E que seja bom para você passar para essa daqui, para consertar ela. Como eu não tenho, e detalhe, não é cara, tá? É super barato isso, não é caro, tá? Mas a única questão aqui é comprar, tem que saber comprar para não comprar errado. De repente, você compra ela, chega aí e não é a placa. Porque você não fez esses testes que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqui, os testes que eu tenho certeza que eu posso comendar uma placa TECON, igual essa que eu vou colocar aqui agora, que vai funcionar, tá bom? Essa placa TECON, eu vou até virar aqui, ó. Ela aqui, eu deixei marcada, ó. A TV de LED da SEMP, ela funciona na DL4855i, entre parênteses. Ela serve na 48L2400. E nesta aqui, que é uma 4844a, entre parênteses, F, tá? Então, vocês entenderam, pessoal? Se vocês tiverem uma outra sucata dessa, na minha situação, não vai dar para me consertar para mostrar para vocês, porque eu não vou danificar uma placa nova. Uma placa TECON nova, né? TECON com T de tatu, tá bom? Então, eu vou substituir essa placa, vocês vão ver que vai dar imagem, ó. Vai estar aqui, ó. Vou mostrar aqui agora, eu vou tentar ligar ela aqui para mostrar para vocês, ó. Ligar aí, ó. Não imagem nenhuma, tá? Está a luz aqui, ó, do painel aqui aceso, ó. E nada, está lavada a tela, está vendo lá, ó. Está vendo a tela branca, branca, branquecenta, lavada? Ela está levemente, se eu segurar bem devagar, vocês vão ver que ela está aqui, entre aqui, onde é que está a luz aqui, ó. E o preto, vocês vão ver que está clara, também, cinza, está vendo lá, ó. Está cinza, ó, está vendo? Aí, agora eu vou trocar a placa TECON, vocês vão ver que a imagem vai abrir, beleza? Fica no vídeo aí. Vou ligar a luz novamente aqui, para clarear para a gente. Então, agora eu vou desligar da tomada aqui. Nunca faça isso com uma TV ligada, tá? Agora eu vou soltar aqui os cabos flat, tirar aqui, solta aqui e vou substituí-la por esta placa aqui, tá? É uma idêntica, é a mesma. Como eu disse, essa mesma placa TECON serve em mais de três modelos, tá? Então, pessoal, é só fazer esse teste para vocês não encomendarem a placa errada, tá? Faz esses testes, nem encomendar a placa errada e nem ficar, às vezes, consertando onde não é o defeito, tá? Como eu disse, é o defeito na placa TECON, com T de tatu, e se conserta, se tivesse uma outra sucata dessa estragada. Quando eu tenho aqui mais uma nova, eu não vou estragar uma nova para consertar aqui. Em outra oportunidade, ó, esta daqui está estragada. Está vendo? E esta aqui é a que a gente vai colocar agora. Vamos tirar aqui, ó. Tirar esta daqui. Ó. Vamos colocar esta aqui agora. Vamos tirar ela aqui. Colocar do jeito, e a gente tirou a outra. Agora só vou parafusar aqui. E colocar ela no lugar. Ó. Vamos colocar agora a outra no lugar aqui agora. Encaixa os cabos, com cuidado, pessoal. E aproveita e retoca também aqui, ó. Vê se está frouxo, aperta os parafusos que estão meio folgados. Aperta de novo. Já que está aberto, aproveita e dá uma checada. Não encontrei dois parafusos meio frouxos. Ó. Está bem frouxo. Vamos ver isso aqui. Só um pouquinho. Aí. Agora vocês vão encaixar agora o cabo. O flat cable. Vamos encaixar lá. Aí. Este modelo aqui, nessa situação aqui, deu certo, pessoal. Como eu disse, não vai comprando placa TECOM sem ter certeza que a placa TECOM esteja com defeito, tá? Depois você não me culpar. Primeiro faz esses testes aí. Isso aqui é só uma dica. Em uma situação como essa, eu ia perder meu tempo mexendo em barramento. Ia perder meu tempo mexendo na placa principal, mexendo na tela, às vezes, aqui. Achando que era na placa TECOM de V de vida, né? E o defeito é na placa TECOM. Agora, ó. Vamos tirar essa plaquinha aqui para cá. Colocar ela aqui no cantinho aqui. E vamos ligar ela para a gente ver aqui se vai dar imagem. Ó lá. Vamos virar aqui, ó. Trazer aqui para vocês, ó. Primeira mão e vamos ligar aqui. Ó lá. Ligou. Ó lá. Acendeu. Já não ficou tela. Ó lá. Já apareceu sempre Toshiba. Já apareceu cabo desconectado. Demora um pouquinho. A Toshiba, ela é essa sempre que ela demora um pouquinho. Até ela registrar tudo. Aqui registro o cabo HDMI 1. Agora eu vou desligar aqui, ó. Vou desligar ela de novo aqui, ó. Ó lá. Cabo esconde sem conexão. Eu vou desligar aqui para vocês verem. Essa TV dá muito defeito de stand-by, tá? Que é uma outra procedência, é um outro defeito. Eu precisaria de estar com esse mesmo defeito para mostrar para vocês. Para dar umas dicas boas, tá? Mas no momento, essa daqui não tem, não está com defeito na placa principal para eu me mostrar que essa TV dá muito defeito de dar defeito no stand-by, tá? Fica aqui o stand-by, se aperta e nada, 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 no stand-by e não dispara. Vamos lá. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó. Apertei agora, vai ligar. Beleza? Ó lá. Ligou. Ó, já apareceu Toshiba, sempre. Até ela ficar clara por um segundo, mas a imagem já aparece aqui no cabo HDMI aqui, quer ver, ó. Vai, cabo HDMI, beleza? Agora vamos... Vamos deitar para vocês. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui está aqui a placa que a gente tirou. Mostrar aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês... Mas tenha certeza que esse SMD não esteja aberto aqui, nesse Fusistor, na verdade. Que esse capacitorzinho aqui, tá vendo? Ó, bem perto do cabo, ó. É o mesmo daqui, tá vendo? Ó lá. É... Vocês medem ele, porque aí já peguei desse mesmo defeito, estava com a tela lavada. Aí, antes de trocar a placa TECON, eu peguei e fui medir como o time estava aberto. Aí, como eu não tinha, no momento, não tinha um Fusistor para colocar, eu peguei... Só dei um fiozinho bem fininho aqui, e aqui coloquei a imagem abriu. Tá? Então, nessa situação aqui, se eu não tivesse uma placa TECON nova, eu já encomendava, sabia a certeza que eu não ia perder o meu dinheiro, né? Mas acontece, pessoal, de encomendar a placa e não ser só ela não, tá? Então, é claro, tem que deixar um tempo ligado para ver se não vai... Se realmente o LED também não está dando pane, né? Mas, nesta situação aqui, era a placa TECON, tá bom? Fica no vídeo aí. Agora, eu vou desligar aqui, e vou montar. Vou montar essa televisão aqui, para a gente botar aqui a tampinha dela. Para a gente fazer mais uns testes aí, pessoal, e a gente finalizar o vídeo. Fica aí, fica aí, para a gente... Acompanha a gente, agora eu vou botar os parafusos, né? Para a gente levantar ela, tá bom? Agora, a gente vai virar ele aqui, pessoal, tirar essa placa. A gente vai arrumar algum receptor aqui, alguma coisa. Puxar aqui o pano. Vou arrumar um receptor aqui, para a gente ligar aqui, para apresentar uma imagem aqui, né? Vou ligar ele aqui já. Deixa ele ligando, enquanto eu... Ficar alguma coisa no cabo HDMI aí. Já armou ali. Vou ligar ele, levantar aqui isto. Agora eu vou providenciar aqui um receptor aqui. Eu coloquei aqui agora um... Um cabo HDMI aqui no... Um TVzinho box aqui. Só para a gente ver aqui. E a imagem já... Já está ok, meus amigos. Deixa eu virar só aqui a câmera agora. Então, está aí, pessoal. Está funcionando certinho. Pode desligar aqui, ó. Eu estou usando aqui um... No cabo HDMI, né? Vamos desligar aqui, ó. Normal, já ficou verde aí, ó. Apareceu assim, tranquilo. A imagem está perfeita. E era a placa, realmente a placa TECOM, tá, pessoal? Como eu disse, dá para consertar, tá? É que no momento eu não tenho nenhuma sucata, igual que tem as peças que eu preciso. Se não eu ia consertar, ficaria até um vídeo melhor, mais didaticamente. Mas como eu não tenho, pelo menos para você já saber que alguns defeitos, às vezes, é a placa TECOM, para você não sofrer. Faz esses testes que eu falei no vídeo, que pode ajudar, tá? Deixa eu ligar aqui o receptor aqui, para a gente já ver certinho a imagem aqui, tá bom? Mas é isso, pessoal. Fica sempre no vídeo, para poder ajudar a gente. Então, pessoal, já vão dando um like para a gente, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha com os amigos, tá? E eu vou deixar no rodapé deste vídeo, de outros vídeos, de outras televisões, sempre também, tá? Que foi arrumado. Sempre é bom saber, tá bom, pessoal? Então, tá aí, quando vai comprar, verifique bem o modelo da televisão, leva muito a sério aquelas últimas letras, né? Nesse modelo aqui mesmo, é uma DL4844A, entre parênteses, F. Presta muita atenção, porque é nisso que vocês compram a placa errada. Depois, vocês verificam o código da placa TECOM, que vocês forem comprar, para ver se é a placa que vocês vão adquirir. E depois, vocês verem se os caracteres, se a... Aqui, o físico, né? Da placa é igual, se o desenho é igual, os cabos encaixam, os cabos plantes é igual, para você não comprar errado. E aí, só quando você tiver certeza que é a placa TECOM. Aí, no vídeo, tem alguns sinais que dá para a gente ter certeza, praticamente, que é a placa TECOM. Mas, não tem outro jeito. É, tem que olhar, examinar e detectar o defeito. Mas, já é o grande ajuda o vídeo. Pelo menos, vai te ajudar. Pelo menos, muitas pessoas pegam e era outro defeito. Eu já peguei esse mesmo defeito, não era a placa TECOM. Tá entendendo? E, desta vez, é a placa TECOM, tá bom? Então, daria para se consertar. Mas, pelo valor, para você encomendar, só se você tivesse um sucata, para você consertar essa placa. Para você encomendar as peças, para consertar essa placa, não compensa. Porque a pecinha lá é barata, mais o frete. Isso é quase o valor de uma placa TECOM. Então, eu encomendo logo uma placa TECOM, ok? Só encomenda, se tiver certeza, que é a placa TECOM. Neste vídeo aqui, neste equipamento, foi o que aconteceu, tá bom, pessoal? Então, tá aí funcionando, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Valeu, meus amigos? Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá um joinha para a gente aí, beleza? Valeu, meus amigos. Funcionando certinho. E aí, e tantas coisas, que eu não preciso abrir todos os outros aqui na porta... E aí, eu não preciso abrir todos os outros aqui na porta... E aí, eu não preciso abrir todos os outros aqui na porta... Tchau, tchau.